Sob forte calor, milhares de ativistas foram às ruas da capital nesta tarde para marcar a abertura do Fórum Social Temático. Sindicalistas e membros de organizações não governamentais participaram na tarde desta quinta-feira da marcha de abertura do Fórum Social Temático, entre os temas defendidos em meio ao grupo, a democratização da mídia. Os movimentos sociais têm espaço para anunciar suas pautas, que não seja um grupo e que seja mais democrática do ponto de vista do que é hoje, que no Brasil apenas cinco famílias detêm a mídia toda. A marcha reuniu militantes da antiga, como o ex-governador Olívio Dutra. Aqui tem movimento sim, para que a sociedade controle o Estado e não seja controlado por ele. E a juventude tem toda razão, tem que se mobilizar, mesmo que às vezes não alcance aquilo que está propondo agora. Mas mantém acesa a chama, porque é assim que a gente muda a sociedade. Um Brasil melhor para todos, com redução de carga tributária, é a defesa da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Nós queremos uma reforma tributária, de forma que consiga fazer as políticas públicas que têm que ser feitas nesse país, como é efetivamente uma política que alavanque, em caráter definitivo, o problema do saneamento, o problema da moradia e o problema da educação. A nova Central Sindical de Trabalhadores, criada há nove anos, também participa do fórum com a proposta de um país de igualdades. Todos estão aqui em igualdade de condições, trabalhando para um Brasil melhor, para um mundo melhor e para que as famílias tenham exatamente a recompensa daquilo que eles desenvolvem para o crescimento da economia nacional. Mascarados, junto ao grupo, condenaram a espionagem governamental e corporativa. O que significa essa luta do uso da máscara? Justamente a campanha pela liberdade do Snowden. A gente sabe que ele tem sido perseguido por forças que provavelmente devem estar ligadas ao Estado americano, dentro da Rússia hoje. É fundamental a presença dele no Brasil, até para que, como outros jornalistas já fizeram, ele participe de sessões no Senado e esclareça exatamente como se dá e como se deu o processo de espionagem, tanto da presidência, como da Petrobras, como de várias outras organizações no Brasil. Depois de percorrerem as ruas da capital com uma temperatura de 38 graus, os participantes do Fórum Social Temático fizeram um ato público na usina do gasômetro. E os desdobramentos da crise global de 2008, que há mais de cinco anos destrói economias e provoca perdas sociais e ambientais em vários países, foi o tema central dos debates do Fórum nesta manhã. A mesa de hoje pela manhã, na usina do gasômetro, teve como tema a crise capitalista. Não vamos pagar essa conta. Um alerta dos especialistas para as responsabilidades com o colapso mundial, que chegou ao seu auge. A crise capitalista não vai ser paga e não pode ser paga de novo pela classe trabalhadora, porque o próprio sistema vive em crise, mas o sentido da crise capitalista é de novo jogar o custo dessa crise para os trabalhadores, ou reduzindo direitos ou aumentando encargos e peso para o movimento social. Este professor de economia da PUC de São Paulo foi bem didático ao explicar que o mundo está abalado por uma convergência de três crises distintas, ambiental, social e financeira. Nós temos um problema da destruição ambiental em proveito de uma minoria e manejado por um sistema crítico financeiro que não se articula. O segundo eixo é o social. A apropriação da riqueza mundial, por exemplo, a partir de 2009, nos Estados Unidos, 90% do que houve de crescimento foi para o 1% mais rico. São coisas absolutamente insustentáveis, tanto assim que o presidente Obama, nos Estados Unidos, declarou que o eixo principal da sua política agora é a redução das desigualdades. É a principal discussão em Davos, onde a presidente Dilma vai estar discursando amanhã, sexta-feira. Enfim, está no palco, digamos, esse problema da desigualdade. Para Jamal Juma, ativista e coordenador da campanha popular da Palestina contra o muro do Apartheid, os palestinos pagam a conta dos interesses capitalistas no Oriente Médio. E esse é o alerta para os países latino-americanos, evitar pagar o mesmo preço. No último dia do Fórum Mundial de Educação, o tema foi a gestão democrática, a educação como direito humano. Participaram do debate na UBRE em Canoas representantes da Argentina, da Jordânia e Senegal. A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, falou pelo Brasil em discussão os avanços e as dificuldades do país na área educacional e quanto aos direitos individuais ao longo dos anos que marcam transformações entre o século XX e XXI, além do papel que o ensino formal plenamente acessível e eventos como os fóruns que integram os povos podem ter para uma maior consciência sobre a necessidade do respeito aos direitos humanos. As mobilizações para ocupar os espaços urbanos e a crítica ao controle deles pelo capital privado, o integrante do coletivo Defesa Pública da Alegria, Anderson Giroto, fala sobre estes temas no programa Frente a Frente desta noite. Giroto é formado em ciências contábeis, além de ser pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi entrevistado pelo coordenador de jornalismo da FM Cultura, Fernando Rota, e pelos repórteres Matheus Ferraz, da Rádio Gaúcha e Natália Frué, da TVcom. Alertando que a internet não deve ser superestimada, o pesquisador lembrou a importância das novas tecnologias para a mobilização dos jovens. Você está andando aqui com seu smartphone pela rua, você está recebendo informações do mundo inteiro. Então, com isso, fica cada vez mais fácil de mobilizar as pessoas. Então, a internet ajuda na mobilização. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. A reprise vai ao ar domingo, às 9 da noite, apenas pela TV. O Fórum Social Temático acontece em diversos pontos de Porto Alegre, como na Usina do Gasômetro, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores na URGS. E para quem vem de fora, pode ser difícil se localizar. Por isso, durante todos os dias do evento, um grupo de voluntários percorre estes locais para ajudar os participantes. Os participantes do evento se aproximam e lá estão eles, os amarelinhos, sempre prontos para localizar ou ir atrás das informações que os visitantes solicitam. A gente nunca diz, eu não sei, eu vou buscar essa informação e vou te trazer. Seu Epaminondas, de 67 anos, faz parte do Vepoa há 10 e se emociona ao falar que herdou o espírito do voluntariado do pai. Já vem de berço, né? Meu pai era advogado, ajudava também gente, não tinha condições de pagar, papai fazia de graça. Quantos enterros ele fez, nós morávamos no Partenon. Então isso já foi me passando, me passando pra mim. O Vepoa é um grupo de voluntários formado por mais de 1.500 pessoas cadastradas que trabalham no apoio a mega-eventos. A instituição teve início a partir da primeira edição do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Nós somos o cidadão comum que quer participar, mas ele não representa nenhum clube, nenhuma classe, e vem ajudar a organização ao que o evento ocorra. Então a gente está sempre aqui disponibilizando pessoas que queiram participar de uma maneira ativa, que queiram ajudar a cidade na recepção, na receptividade desses turistas, desses palestrantes, dessas pessoas que vêm visitar o fórum. Olivia tira férias para poder trabalhar nos eventos. Ela aprendeu o ofício com a avó, que era parteira. Dedicar a vida para ajudar os outros está no DNA. Eu amo o voluntariado, porque é uma coisa que a gente faz com o coração, não visando lucro, sim o bem-estar do próximo. E desde pequena que eu sou assim, eu acho que vou morrer assim. E morrer feliz. A gente está aqui para tentar fazer um outro mundo possível. E quem tiver interesse de trabalhar como voluntário no grupo Vepoa, basta mandar um e-mail para vpoabrasil.com. Outras informações sobre este trabalho, você encontra na página do grupo no Facebook. Um espaço de 800 metros quadrados, onde a troca de ideias, articulações e também a comercialização de produtos diferenciados. Assim é a Feira da Economia Solidária, que ocorre na usina do gasômetro. As atividades iniciaram hoje e se estendem até domingo, dia 26. Um ponto que define o traçado do tricô, com o resultado final de encher os olhos. Além de roupas, colares, enfeites para casa e até tênis feitos com reaproveitamento de materiais. É a economia solidária presente no Fórum Social Temático. São os artesãos, são os coletivos da confecção, os coletivos da área de alimentação, os coletivos também da área de reciclados e aproveitamento dessa matéria-prima também, com o apelo ecológico e todo esse processo que a gente defende também, da consciência social. Então, isso na verdade é a economia solidária. São 98 expositores de diversos lugares do mundo, reunidos em um só espaço. Com representações do Uruguai, temos do Paraguai também, da Amazônia, do Mato Grosso do Sul, do Peru, Minas Gerais e de vários municípios do Rio Grande do Sul. Na parte externa, uma grande área de alimentação com 12 cozinhas para atender o público visitante. Localizada na usina do gasômetro, a Feira da Economia Solidária oferece lembranças diversificadas do Fórum Social Temático. E veja a seguir. Agressores de mulheres reincidentes serão monitorados por tornozeleira eletrônica no Rio Grande do Sul.